...desesperadas, vão ser despejadas e vão debaixo da ponte. É isso, senhor presidente. Senhor, porquê é que nós moramos debaixo da ponte? É vergonhoso para nós, é vergonhoso para Paris, é vergonhoso para Angola. Não são as homens, João Lourenço, João Lourenço, João Lourenço, João Lourenço, João Lourenço, por favor, João Lourenço, João Lourenço, pegue a nossa atenção. Por favor, João Norezo! João Norezo, pai da nossa terra angolana! Vovó! Vovó! Ele nos mata na nossa terra! Se ele morrer, ele morrer na nossa terra, é verdade! Ele morrer na nossa terra, é verdade! Nós vamos fazer tratamentos aqui! Ele morrer na nossa terra, morrer na nossa terra aqui não! Senhoras e senhores, meu nome é Carlos. Sou presidente da Associação dos Angolanos do Estado de São Paulo, Palanca Negra. Recentemente, um grupo de angolanos esteve presente em frente ao Consulado Geral de Angola para pedir ajuda ao governo angolano para que eles possam voltar em Angola. São mulheres com criança, idosos, pessoas que têm algum tipo de debilidade física, ou seja, problema de saúde. Muitas dessas pessoas vieram para o Brasil para fins específicos. Foram pegos de surpresa pela pandemia, sim, como todos nós. Associações, atualmente estão sem estrutura, ou seja, sem condições de pagar o aluguel. A Associação Palanca Negra tem feito todos os possíveis para acolher todo e qualquer angolano que vive no Estado de São Paulo. Mas é uma instituição sem fundos lucrativos, é uma instituição filantrópica, portanto, depende de seus parceiros que é para se manter ou para continuar funcionando. Recentemente fizemos doações de algumas cestas básicas, mas diante da grande necessidade que muitos comunitários vêm passando frente a esta situação, essas ajudas que a Associação tem dado têm sido insuficientes. Mas prometo, é claro, que vamos continuar lutando no sentido de acolher os nossos comunitários em tempos de pandemia. E quantos angolais angolanos que não são residentes e que se encontram presos aqui, peço encarecidamente às autoridades angolanas que dê algum tipo de atenção a esses cidadãos. Visto que já foi enviado alguns voos para alguns países ao redor do mundo, justamente que para poder pegar esses outros angolanos o mesmo esperamos que aconteça no Brasil. Muito obrigado. Provavelmente, eu não diria que essas pessoas estão a passar mal. Eu diria que, infelizmente, essas pessoas ficaram presas no Brasil num tempo indesejável porque eles se programaram para vir para aqui pelo menos em duas, três semanas para fazer a consulta e voltar para Angola. Estão aqui há quase quatro meses, então isso faz com que as pessoas tenham algumas dificuldades. Mas não são dificuldades de passar fome, não são dificuldades de morar na rua, não são dificuldades de comer no lixo. São dificuldades em decorrência do tempo, alguns alugueres que eles não haviam perspectivado. Nós defendemos que essas pessoas devem voltar para Angola, que é o seu habitar, especialmente aquelas pessoas que não são residentes, devem voltar para Angola, que é o seu habitar. Entretanto, para voltar para Angola tem que se ter condições para tal, quer seja, condições sanitárias, quer seja, condições logísticas. E também uma questão que é aqui no Brasil, que é a condição jurídica. Se por um lado nós temos os aeroportos brasileiros fechados, o governo de Angola, a comunidade não consegue fazer nada para esses angolanos voltarem para Angola. Por outro lado, nós tiramos essas pessoas daqui de volta para Angola, temos que ter condições, temos que ter garantia de que essas pessoas gozam de boa saúde para não chegarem lá em Angola e transmitirem a doença em outras pessoas. Por outro lado, é a questão de logística. Você, para transportar um avião de Angola para aqui, carece de logística, então existem N fatores. O que nós vamos pedir, o que eu talvez aconselharia a todos os compatriotas, é que sejamos um pouco coerentes, vamos deixar de ser orgulhosos e pensar exclusivamente no nosso imbigo, mas pensar em todos os angolanos, e pensar nos angolanos tendo um pouco mais de paciência aqui, talvez daqui a pouco essa questão da pandemia do coronavírus vai passar e nós todos poderemos voltar seguramente na nossa pátria, porque até nós temos fé que o coronavírus vai passar, não é definitivo. Ok, pessoal, estamos aqui no centro de São Paulo entrevistando alguns angolanos. Muito obrigado, Ectano da Cunha, pela sua participação no nosso canal e nós contamos sempre contigo nas próximas gravações, sempre que tiver alguma inquietação, nós vamos procurar você para esclarecimento. Muito obrigado, nós vamos continuar o nosso trabalho e para entrevistar mais pessoas sobre o caso. Obrigado.